Hello meus amores, gente, hoje então finalmente vamos postar o vlog do dia 2 da feira Abrin, que foi a feira que eu fui em março desse ano, que é simplesmente a maior feira de brinquedos da América Latina. E eu fui a convite de Sylvanian Feminis do Brasil, vocês têm noção disso? Enfim, eu tava... Gente, nossa, sério, eu fico até assim de falar de novo disso, porque eu nem acredito até hoje que isso de fato aconteceu. Mas vamos lá, eu vou fazer o vlog aqui e vou comentando pra mostrar pra vocês como é que foi a minha experiência. Então bora lá. Ah é, eu mostrei o vlog de eu comendo o cafezinho da manhã antes de ir, e era eu comendo o café que tinha lá no hotel mesmo. Então tomei meu café com leite, que é o meu de sempre, tinha um pãozinho aí com manteiga ou margarina, não me lembro. E acho que era um bolinho, acho que era um bolinho, e tava delícia, amo, né? Porque eu ia ficar muito tempo, muito tempo andando, muito tempo de pé, então eu tinha que comer. O look do dia era este bem divônico. Gente, eu tava com essa paleta aí, né, de verde e rosa, e aí eu fui lá e coloquei o meu colardinho de Sylvanian, que eu sei que vocês amam. Eu também amo ele, gente, fica muito bonitinho, e ele é enorme. Aí apareceu uma pessoa, fiquei com tanta vergonha. Finalmente cheguei na feira, gente, e tava tão lotada, tão lotada, sério. Eu bem divônica, passando meu crachá... Uuuuui, como ela é chique! Influenciadora Sylvanian Family, meus amores, chama. Aí hoje eu vou mostrar um pouco mais o resto da feira, para vocês verem também como era grande, gigante, e porque eu me perdi tanto, né? Igual eu falei no último vídeo, se você não assistiu, vai lá assistir o vlog do primeiro dia da Feira Abril. Ah é, gente, foi muito legal essa parte, porque tinha essa área dos heróis aí da Marvel, eram aquelas figuras colecionáveis, sabe? Action figures. Eu adoro, eu acho muito bem feita, muito legal, muito bacana. Gostei bastante de ver assim, todas. Esses brinquedos eu achei eles muito engraçados, muito silly. Mas eu não entendi direito, mas você tem que fazer, é um negócio de magia lá, sei lá. Esse outro aí também era de cozinhar, é o mesmo esquema, só que o outro era meio de magia, esse aí era de cozinhar, então você tem que meio que fazer o seu brinquedo, sabe? Esse era bem fofinho, eu vou falar bem a verdade, eu queria muito um desse, gente, quem quer me dar? A Maioral, manos, a Maioral, nossa diva Mônica estava lá também, eu fui lá dar um oizinho para ela, né? Porque assim, tenho que fazer moral com a minha diva. Gente, daí essa era eu de novo perdida nos corredores. Acho que a coisa que eu mais fiz nesse evento foi me perder, porque ele era muito grande. E assim, aí vocês vão se perguntar, ué Larona, mas não tinha o mapa? Tinha gente, mas assim, é isso. Ah, essa parte também era bem legal, era outra parte de colecionáveis, e esses aí eram aqueles mais assim, sabe? Mais grandão, mais topzão, nossa, era muito detalhado, muito bem feito. Essa marca, ela é muito conhecida, e eu achei tudo incrível, eu queria todos. E também tinha o de princesas, então tipo, eles não fazem só essa parte mais de ação, que é a parte mais fofa, mais querida, sabe? Aí eu tô mostrando de novo o espaço Disney, eu quase nunca conseguia sentar lá para descansar, esse dia foi um dia raro que eu consegui, porque tava vazio, e mostrando mais coisas da Hello Kitty. Gente, esse ano a Hello Kitty faz 50 anos, então tem muito produto dela, tipo, muito, muito, muito produto. Acho que sempre costuma ter, na verdade, mas esse ano em especial tá top pra Hello Kitty fãs. Tinha coisa de colorir, tinha uns negócios, nossa, insano. Aí a nossa diva de novo, né? Ah, ela é tão linda. Eu queria ter uma estátua dessa da Hello Kitty na minha casa, sério. Aí eu fui, né, fazer um, fazer a social, dar um oizinho pra patroa, eu e a diva. Esse dia eu fiz uma pulseira com ela, gente, foi muito legal. Posso mostrar também um dia, se vocês quiserem ver as coisas, né, da feira abrindo. O standzinho dessa, dessa parte aí da Hello Kitty tava muito bonito, e foi aí que eu fiz a pulseira no caso, né, gente? Olha só esse fundo aí pra você tirar foto. Eu não tirei foto não, porque eu fiquei com um pouco de vergonha, falar bem a verdade. Mas foi bem legal. Tinha esquecido do vídeo com o Gelelé. Dois segundos, eu e o Gelelé. Gelelé? Me mande um slime, Gelelé. Ai, gente, verdade, nesse dia eu também encontrei a Freya de novo, né, nossa diva, nossa mãe, nossa querida. E eu levei a minha Freya para ela conhecer também. E elas se deram um oizinho, foi super fofinho, gente. Aí eu fui tirar foto com ela de novo, né, porque eu não sou boba nem nada. Aí eu falei pra ela dar um oizinho pra gente aqui. Hello, pessoal. Oi, a nossa Freya diva. Amo. E foi isso, meus amores. Eu só participei em dois dias na Feira Abrim. Porque, olha, eu vou falar, eu tava num momento caótico da minha vida. Eu tava pra entregar o TCC, tipo, pra apresentar. E eu consegui ir na feira. E deu tudo certo. Infelizmente, eu consegui sair nos dois dias. Mas eu queria ter participado de todos, né, porque foi super legal. Tava tendo uns painéis também de falas de empreendedores, de empresários, de influencers. Até o Enaldinho foi falar, gente. E eu perdi o Enaldinho. Foi muito legal e eu estou muito ansiosa. E quero muito ir na feira do ano que vem. Então, Feira Abrim, ó. Um beijo, Silvaninho Families. Tamo lá, gente. Espero, né? Vocês podiam falar com eles também, né? Fala assim, chama a Larona. Chama a Larona. Mas é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Espero que sim. E um beijo. E, gente, quem tá editando todos esses vídeos é o meu namorado Divo. Então, escrevam assim. Um beijo, Matheus. Tchau.